Paciente que não for informado corretamente sobre diagnóstico, tratamento e riscos de procedimentos cirúrgicos pode ter direito a indenização por dano moral. Para o Superior Tribunal de Justiça, a falta dessas informações representa falha na prestação do serviço. A família entrou na Justiça e pediu indenização por danos morais e materiais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido, mas no STJ, a quarta turma determinou que o paciente e os pais dele recebessem 200 mil reais de reparação moral do médico e do hospital por não terem recebido informações suficientes para decidirem sobre o tratamento neurológico. Aos 14 anos, o jovem sofreu um acidente de carro e teve traumatismo craniano. Depois de 5 anos de tratamento, quase todas as sequelas desapareceram. O rapaz sentia apenas tremores no braço direito e por isso procurou um médico. O profissional sugeriu que fosse feita uma cirurgia com anestesia local que teria duração de no máximo 2 horas. Mas após o procedimento, o rapaz nunca mais voltou a andar e ficou dependente de cuidados, inclusive para se alimentar. Segundo a família, foi feita cirurgia diferente do combinado e o médico aplicou anestesia geral sem informar. Era para ter feito uma cirurgia exclusivamente no lado esquerdo, para tentar resolver essa questão do tremor no braço direito. E ao final foram feitas duas, uma no lado esquerdo e uma no lado direito. A explicação nunca foi dada, exceto com jargões médicos daqueles ininteligíveis. O advogado conta que o jovem ficou com sequelas irreversíveis e depende de cuidados o tempo todo. Terminada a cirurgia, que mais tarde nós soubemos inclusive que não foi exatamente a cirurgia proposta, o menino já não andava, já não falava, já não cuidava da higiene pessoal, dependia 24 horas por dia de terceiros. No STJ, o ministro relator Luiz Felipe Salomão apontou que houve falha na prestação das informações, o que gera o dever de reparação. Para o ministro, o dano poderia ter sido evitado diante da informação sobre os riscos que permitiria ao paciente não se submeter ao procedimento. Legenda Adriana Zanotto